Música O SMC proporciona que empresas, universidades e estudantes atuem buscando para Santa Catarina mais inovação e trabalhar junto para a moda. Cada etapa tem um formato muito bem definido. Na sexta-feira os alunos conseguem ganhar subsídios por meio das palestras e no dia seguinte já tem os desafios que fazem com que traga essa inovação para as indústrias, para todas as empresas participantes. Música Essa troca é super bacana porque faz com que a gente tenha um pouco mais de propriedade quando a gente conversa sobre alguns assuntos que muitas vezes ficam muito escondidos dentro da empresa, como no caso da inovação. A inovação quando é conversada num grupo bacana como esse do SMC, ela é muito mais plausível de acontecer. A gente está aqui hoje fazendo um trabalho com eles sobre um desafio e eles têm que perguntar para a gente e pedir o nosso auxílio, fazer com que isso seja usado no que eles estão desenvolvendo. Porque talvez em outra situação de um trabalho da faculdade eles não tenham essa possibilidade de ter essa informação de uma empresa. Música Um lance interessante do SCMC é que ele fica, é um protótipo constante e evolutivo, né? Eles não definem uma regra para uma metodologia de ensino, né? Eles sentem essa regra vindo, evoluindo constantemente. Então, cada evento eles mudam, eles analisam o que aconteceu, qual foi a evolução, quais foram os problemas que houveram. Eles precisam de um apoio não só técnico do como fazer, mas uma metodologia para eles se apoiarem, para eles se sentirem confiantes no dia a dia da carreira deles, que de moda é um dos mercados mais árduos que tem. Música Música